Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É isso, eu não vou ler isso tudo aqui, cara. É só uma historinha que alguém deixou ali. História para o boi dormir. Tá, pra cá tem alguma coisa? Opa! Vamos saquear dentro do castelo, cara. Olha, escudo reforçado, mas por enquanto eu... Ele deveria ser levado ao Val Royale imediatamente. Para ser tratado por quem que seja divino. Eu não acredito em que você... O Dwarf falhou, Seeker. A brecha ainda está no céu. Por tudo que você sabe, ele o intentei dessa maneira. Eu não acredito nisso. Isso não é para você decidir. O seu trato é servir o Chantria. O meu trato é servir os princípios sobre os quais o Chantria foi fundado, Chantelor. Como é o seu. É o mesmo modo que se escreve, mas tem um filme. Eu vou ter preparado para viajar para a capital para o trial. Desregue-se isso e deixe-nos. Você passa um milho perigoso, Chantria. A brecha é stable, mas ainda é uma perda. Eu não vou ignorá-la. Fiz o que pude, ainda suspeitam de mim? Cara, vamos... Essa aqui, né? Eu preciso de minha ajuda. Você já fez bastante. Associações você serão colocadas por o novo Divino. Tenha cuidado, Chantelor. A brecha não é a única atividade que enfrentamos. Alguém estava atrás da explosão no conclave. Alguém que o mais divino não esperava. Talvez eles morreram com os outros. Ou tem alias que ainda moram. Eu? Eu sou um suspeito? Você e muitos outros. Mas não o prisioneiro. Eu ouvi as vozes no templo. O Divino chamou para ele ajuda. Então, o seu sobrevivência, aquela coisa na mão, tudo é uma coincidência. Providence. O Maker o enviou para nós na hora da escura. E agora? Não sou um escolhido? Tá falando sério? Eu acho que isso aqui... Isso aqui vai caracterizar bem um anão, né, cara? Você queria me matar. E agora eu sou o seu segredo. Eu vou acabar o jogo e a Cassandra não vai mais gostar de mim. Eu não vou, however, pretender que você não foi exatamente o que precisamos quando precisamos. A brecha permanece. E o seu marco é ainda a única esperança de fechá-la. Isso não é para você decidir. Você sabe o que é isso, Chancelor? A brecha da Divina, nos oferecendo a autoridade de atingir. Desde este momento, eu declaro a Inquisição reencarna. Nós vamos fechar a brecha, nós vamos encontrar os responsáveis, e nós vamos restaurar o ordem, com ou sem sua aprovação. Isto é a Direção da Divina. Rebuild a Inquisição da Inquisição. Find os que irão contra o Caos. Nós não estamos prontos. Nós não temos um líder, não números, e agora, não apoio de Chancelor. Mas nós não temos uma escolha. Nós devemos agir agora, com você à nossa parte. Concordo por enquanto, isso é bem estranho. Isso é bem estranho, não vou investigar nada. Nem nós. Ajuda-nos a arrumar isso, antes de ter muito tarde. bora lá, bora lá, bora lá. O lodinzinho do barilho, cara. Tá, beleza. Vai contar mais uma historinha? É, cara. Olha o VAR aqui já chegando, e vendo os bagulhos acontecerem, isso é malandro. Você tem que ajudar, cara. Cara, eu não quero cortar. Eu acho que nem dá pra cortar também. Aí, pular. Vamos pular, porque eu acho que não vai acontecer nada. nossa, cara. Agora que o jogo... Agora que vai começar meio que de fato o jogo, mas não tem problema. Já tô louco pra ação, beleza. Não subir de nível? Vá a chante de refúgio. Tá, eu acho que ali eu não vou... Tem um cara lá que tá pra fazer ervas já, mas eu não vou lá. Tá, beleza. Vamos lá ver o que tá acontecendo aqui, porque é o nosso... O nosso ponto crucial é aqui dentro. Beleza. Eu não sei não, mas eu acho que eu vou ter que cortar um pouco desses lodgings. Lodgings. Isso incomoda você? Isso incomoda você? Ela não vejou a brecha. Tudo bem, quero que isso saia. Eu vou colocar aqui. Se não fosse suficiente para fechar a brecha, que uso é isso? Você fez tudo o que nós pedimos de você. E ainda não. Não fechou a brecha. O que é importante é que a sua marca está agora stable. Como é a brecha. Você nos deu tempo, e o que é que o segundo atento possa se acelerar, se a marca tenha mais poder. O mesmo nível de poder usado. O mesmo nível de poder usado. Isso parece perigoso, parece divertido. Vocês têm uma ideia. Vamos ver. Beleza, bora lá então. Cara, eu vou... Mas aqui vai contar bastante história. Melhor eu deixar baixo. Ah, nós perdemos muitos soldados no Valle, e eu perguntei muitos mais antes que isso aconteça. Essa é a senhora Joséphine Montellier, a nossa ambassador e diplomata principal. Eu ouvi muito. É um prazer conhecê-la, por último. E, claro, você conhece a senhora Liliana. Minha posição aqui é um nível de... Ela é a nossa espimada. Sim. Mas, tactfully put, Cassandra. Por que estou aqui? Cassandra me diz que você tem um plano. Eu menciono que o marca precisa mais poder para fechar a brecha por favor. O que significa que nós devemos approachar rebel mages para ajuda. E eu ainda não concordo. Templar podem servir também. Nós precisamos poder, Commander. Enough magia poured into that marca. Isso pode destruir nós todos. Templar podem suprar a brecha, weaken it, então... Pura especulação. Eu era um Templar. Eu sei o que eles são capazes de. Infelizmente, nenhum grupo vai falar com nós ainda. A Chantra já denuncia a Inquisição. E você, especificamente. A Chantra não tem a Inquisição, eu vou ser especial. Você simplesmente ignorar eles? Se não é possível. Alguns estão te chamando, um Dwarf, um herald de Andraste. Isso me preocupa a Chantra. Os anões restantes têm declarado isso blasfêmia. Cara, como os anões são uma raça odiada no mundo dos contos, né? Não há dúvida. Isso limita as nossas opções. Approxando os mages, todos os Templários, para a ajuda, está atualmente fora da questão. Mano, que da hora. A luz dela ali, cara. A luz indireta dela. A brecha não nos preocupa. Que gente mais preocupada com a brecha, velho. A Chantra está contando a todos que você vai fazer o pior. Há algo que você pode fazer. Um clérigo Chantra, por nome da Mãe Giselle, pediu para falar com você. Ela não está longe, e sabe aqueles envolvidos muito melhor do que eu. A sua assistência poderia ser invalável. Ele pode ser um problema, porque ele nos ajudaria. Vou dar uma aqui mais gentil, que eu vou falar com ela. Você vai encontrar a Mãe Giselle tendendo a ameaçada no Hinterlands, perto do Redcliffe. Veja outras oportunidades para expandir a influência da Inquisição enquanto você está lá. Nós precisamos de agentes para expandir nosso para além dessa vália, e você é melhor adequada do que qualquer pessoa para os recrutá-los. No sentido, vamos pensar em outras opções. eu não vou deixar isso tudo para o Herald. Minhas escoutes estão postadas nas rindas em caso de que há algum problema. Orlais é a nação humana mais poderosa de Tidas. Conquistada por Orlais, assolada pela Guerra Civil, arrasada pela Quinta Podridão. A adversidade são algo comum em Fereldown. Fereldém, isso. Com o governo enfraquecido, o Hade está mais turbulento do que nunca. Vou para cá, velho. Mesa de Guerra. A Inquisição pode desbloquear novas áreas para você explorar por meio da exploração. Beleza, vamos para esse lado aqui porque pelo jeito está Explora as Terras Distantes. Explora as Terras Distantes. Madre Zero foi vista pela última vez nas Terras Distantes na seleção da Rocha Vermelha. Cuidando de refugiados. Tá, beleza. Isso aqui já nos falaram. Vamos lá ver isso aqui então e vamos achar a Madre Zero. Cadê a Madre Zero? Caramba, meu. Quanta história. Quanta história. Isso está ficando chato. Eu vou cortar, galera. Eu vou... Não posso cortar? Vamos lá, vamos cortar. Eu quero cortar. Está ficando muito chato essas histórias. Ali é a Madre Tereza. É, a Madre Zero. Vamos ver o que a Madre Giselle está aprontando. Explora as Terras Distantes. Tá, vamos aceitar. Você gostaria de reunir seu grupo e ir para a SES? Sim! Ver esse sã de grupo? Cadê o mago? Ah, é os que eu tenho aqui só. Vamos confirmar. Beleza, é os únicos que eu tenho. Não tenho mais ninguém. Nem sei por que estou... estou gastando tanto para... Você pode encontrar equipamento que não pode usar. Ele pode ser útil. Ah, esse aqui é só... É só tela de loading normal. Me ajuda a Andraste. Eu ouvi a história. É bom ver... Eu vou pular aqui, porque... Senão vai ficar muito demorado o negócio. Eu que sei falar daqui. Vamos lá. Então vou pular um pouquinho, galera, porque não vai dar, cara. Deixa eu ver onde é que está o meu... Está... Ah, deixa eu ver, tem gente pra falar aqui? Aqui, oficial. É você que eu tenho que falar? Informe. O que é isso? Vê por si mesmo, senhor. Nossa! Achamos alguém um pouco mais grosso do que um anão. Deixa eu ver aqui, até por aqui eu não posso ir? Não, eu não posso ir. Nossa, cara, veja com os seus próprios olhos. Tá, vamos lá. Deixa eu ver o mapa aqui. Ah, é pertinho onde eu tenho aqui. Mas por onde ir agora? Ele não marca, vamos tentar. Ah, vamos por aqui, terra distante. Beleza, já abriu. Será que a gente vai enfrentar? Nossa, o tamanho da espada do anão, velho. Um bote. Dá pra matar o... Nossa! Nossa, eu nem tinha usado essa espada ainda, mano. Que isso? Ou eu tinha, nem lembro. Vamos lá, vamos lá por aqui. Tem um ponto de interesse aqui. Vamos ver. Vamos dar uma vasculhada, né, cara? Ali, pelo jeito, tem um... Tem uma planta. Beleza? Tem mais planta aqui. Vamos pegar todas essas plantas. E ver o que tem aqui dentro. Vamos ver. Provavelmente deve ter alguma coisa útil aqui dentro. Ler. Vamos ver o que tem aqui. Ou uma carta. O que é que eu quero fazer? Ah, não é do nosso interesse. Baú. Uh, o baú tem coisa boa, cara. Úmido e cajado forte. Eu acho que isso aqui vai ser pro nosso malgo. Escudo reforçado. Mas daí eu não posso... Eu não posso... Deixa eu ver esse cara aqui. Cajado alcoólico de fogo. Alcoólico. Deixa eu ver. Tem alguém que usa... Ele também não pode usar, cara. Vamos lá, então. Eu não posso usar nada com nada aqui. Vamos vazar o peudo daqui. Vamos lá pra missão principal. Então. Vamos continuar descendo aqui. Eu preciso de um pouco de ação, cara. Onde é que estão os inimigos? Eu preciso de um pouco de ação. Eu acho que não vai ter nenhuma ação. Eu preciso de estar em algum lugar por aqui, velho. No mapa não mostra coisas, tipo itens ou coisas do tipo assim. Não mostra. Eu vou ter que sair caçando por minha conta e risco mesmo. O mapa está muito maior, cara, do que o Dragon Age 2. Está bem diversificado. Ah, inimigos. Inimigos. Ferro? Hum. Inquisição. Meu Deus, aqui tem um pouco de ação, cara. Graças a Deus. Parece que eles poderão usar uma mão. Ae, beleza. Já foi um pouco aqui. Oh, nós não estamos apostados. Ae, cadê? Eu não acho que eles poderão, Sika. Beleza. Eu tô, até que eu tô com uns skills bons já. Eu não tô sofrendo tanto dano. Beleza. Nossa, o pobre coitado desguarneceu ali. Tem mais gente? Ah, tá. Aqui a gente encontrou o ponto onde devia chegar. Tá, beleza. Tem mais gente lá? Nós não somos templários. Nossa, que paulada, Jovem. Tá, beleza. Não, não preciso de poção agora. Ae, vamos chamar eles aqui e deixar os outros atacar. Oh, Cassandra, você vai morrer, sua piscateta. Nossa, cara, que brincadeira. Ae, beleza. Liberou. Pegar tudo. Ah, liberou a seda. Ui, ficou... Ficou gelado. Agora eu preciso de uma poção, cara. Ae, ah, é um mago safado. Tá, eu já sei. Já morreu? Toma. Beleza. Nossa, bateu no cara no chão. Ae, beleza. Não deixaram nada. Tá, Cassandra. Deixa eu tomar uma poção com ela aqui. Ae, beleza. O resto tá todo mundo bem. Olha lá, tem mais gente lá. Vamos lá. Não, cara, não chegou ainda. Ai, velho. Mago. Tem um mago. Tem um mago. Vamos... Pâncai ele. Nossa. E ainda conseguimos pra freu. Vai, bate nisso. Bate nele. Bate. Deixa o mago vivo. Ele não tem dano de fogo. Não tá sofrendo dano de fogo. Não, beleza. Tem mais gente aqui. Ah, não. Esse dele é parceiro, velho. Não vamos matar os parceiros. Enquanto isso... A minha habilidade libera. Tô tirando um pouco, parece, de dano. Aí, beleza. O nosso mago congelou. Congelou ele, né? Vamos provocar ele aqui pros outros atacarem. Nossa, velho. A defesa dele tá muito boa. Vamos partir. Aí, vamos abrir. Vamos abrir pra ele. Nós estamos victoriosos, Wanda. É, eu acho que eu não... Aí, agora tá liberado pra mim usar. Tá, não liberaram nenhum item, cara. Matei os quatro templários. A madrame... Madrame. A madrame Gisele, cadê? É o Proxizo tabadaba Gisela. Onde está a madrame Gisela? A gente chegou no acampamento principal, aonde a madrame Gisela devia estar. Mas eu acho que a madrame Gisela não está aqui. Que silêncio, cara. Ali a madrame Gisela já vai dar um upgrade em nós. Você não é contra a magia, mas eu não quero esse título. Você deve ser aquele que chamam de Aralto de Andraste. Você me chamou pra isso. Vamos aqui, cara. Vamos anunciar, cara. Nós não ensinamos que a magia é mal. Nós ensinamos que a orgulha é mal. E não corrupção apenas magia. Mas eu não pedi que você virem simplesmente para me debater. Então, por que eu estou aqui? Eu sei da denunciação da Chantreia. E eu sou familiar com os que estão atrás dela. Eu não vou mentir. Alguns deles estão grandstandantes, esperando aumentar as suas chances de se tornar o novo Divino. Alguns são simplesmente terrifícios. Tão muitas pessoas boas, sensuvelmente tomadas de nós. Isso não é desculpa. E isso é uma desculpa? Eles estão fazendo as coisas pior. Eles não sabem disso. Esse é o meu ponto. Vá para eles. Convince os restos clérigos que você não é um demônio para ser fechado. Eles têm ouvido apenas históricas de você. Dê-lhes algo mais para acreditar. Mas eles me querem morto? Isso vai precisar. Não vai ser aqui mesmo. Eles me querem executar e você acha que eu poderia apenas andar com eles? Você não está mais solto. Você não está mais solto. Eles não podem imprimir ou atacar você. Eles poderiam tentar. Deixe-me dizer assim. Você não precisa confiná-los. Você só precisa de alguns deles para se confundir. Mas eu espero. Esperamos é o que precisamos agora. Eu acho que eu posso. O Corporal Vann está coordenando o desafio da Inquisição da área. Nós deveríamos falar com ele. Eu conto com vocês com a sua avaliação e forma de comentário. Um grande abraço a todos vocês, até o próximo vídeo e fui!